Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso E muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor dos lábios meus À procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim, então, serei feliz Bem feliz Ah, carinhoso, Pixinguinha Pixindim, Pixindim, Pixindim Era assim que a... E pensa que ele frequentava o Pixinguinha Veja você, Cleide Pixinguinha frequentava a casa da Zenit Silvestre Você tem noção que é isso? Ter uma visita ilustre com o Pixinguinha Pra falar com o pai dela, Mário Rossi Um grande compositor Como ela, uma grande compositora Que fez o Salgueiro ganhar no Samirredo de 79 Como Nininha Rossi Que ela assim, que ela assinava E pra mim ela sempre foi Zenit Silvestre Não é lindo? Isso é de uma... Chiqueza Isso é coisa chique Gente com talento humilde Lá na Tijuca Olha isso! Isso não é... Ah, pelo amor de Deus, né? Aí aparecem essas pernas de pau Ai, eu sou do Leblon Ai, eu sou do Leblon Ai, já já vamos falar deles Muito bem! Se o governo, ele é tão favorável A ajudar na saúde das pessoas Por que coloca imposto de 32% sobre remédios? Porque o amor venceu Quando o amor vence Depois de 4 anos de crise e de abstinência Eles fazem isso Porque o amor venceu Mas agora na política de São Paulo Tudo vai mudar Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Ué, pode se preparar Porque agora Boulos vira o jogo Ah, sabe quem que é o garoto Por propaganda dele? O mais novo Além daqueles sequelados de... Toma mais uma dose A ciência Com aquela cara de sequelado Que eles têm E sabe quem é o mais novo? Sequelado também? Ah, o Silvio Bengala O ministro perturbador O predator sexual Ai, que bonitinho É, ele fala que a gente não pode perder tudo o que conseguimos Agora só falta chamar o lança-leite Aí ele ganha mesmo A companheirada Quando vê que já está no barranco Que não tem jeito Ela finge que ela preserva os seus ideais Ai, que bonitinho Mas o importante é que o fim do ano está chegando Fim do ano Chegou Ah, fim do ano Ah, na Venezuela já foi até Natal Em primeiro de outubro Você quer o quê? Fim do ano está chegando Ah Réveillon em Copacabana Pais Palho já mandou avisar E Betão, Betão e Caê Além da Anitta Vão cantar para o público de graça Agora pergunta quanto que eles não vão ganhar Ah O amor venceu Quando o amor vence Depois de quatro anos de crise de abstinência Dá nisso Quer dizer que Betão e Caê Depois de ganhar do Banco do Brasil e do Lubrax Para fazer a mega turnê Que o de Porto Alegre ali já foi cancelado por falta de público E mandado para março de 2025 Ia ser dia 12 de outubro agora em Porto Alegre Ah E vai ter outro em Fortaleza Vai ser remandado também Espera Não tem público Ou seja Todos aqueles que não tem público Seja por vários motivos Inclusive pelo próprio caráter Pelo próprio modo como se comportaram ao longo dos últimos tempos São simplesmente presenteados Por dinheiro público E Betão Cancelou show também Por falta de público Foi chamada para cantar Não tem problema Sem dinheiro você não fica O amor venceu Agora a gente entende por que todos abraçaram o ele não Está explicado Porque nós pagamos Mas a gente que escolhe toda esta gente não Não Eles escolhem para a gente Através do Sabe aquela maquininha mágica Ai o resultado é esse Exato Claudinho Leite é você Apresente-se Tem voto impresso Ou boca de peludo É você que é o retrocesso Contagem pública do voto tem que ter Sem roubalheira Somente isso para nos salvar Somente isso Com isso eles caem Com isso eles não entram Por isso eles não querem isso E por isso a companheirada nem fala nada a respeito Porque ela sabe que com isso ela jamais teria voltado Simples assim Não é difícil entender É só ter comido mais ou menos bem no início, na infância Raciocinar como gente Que você chega nessa conclusão Precisa ser muito sequelado Ou muito pilantra para não enxergar isso Porque isso é muito, muito claro Eu quero aproveitar este momento para agradecer Elisângela de Fátima Ruda Pereira Estela Magalhães Homem de Melo Ricardo Ferreira de Oliveira Priscila Alabanca E Mário Augusto Siqueira Palmas para eles Que eles merecem Muito, muito, muito obrigado Pela generosidade de vocês Vocês sabem muito bem que este canal foi propositalmente desmonetizado por esta plataforma Por razões muito óbvias Não é mesmo? Com o claro intuito de desmotivar a produção de vídeos Mas eu continuo fazendo meus vídeos E vocês, pelo jeito, são mais teimosos que eu Porque continuam assistindo No entanto, para manter este canal em pé É fundamental que vocês contribuam com ele Para contribuir o Pix é contato No entanto, é o pozo arroba gmail.com este Ou pelo QR Code este Muito obrigado de coração Muito obrigado Por vocês contribuírem no momento tão difícil Porque todo o Brasil Honesto e limpo passa Muito obrigado de coração E o Van Hatten Ah, do Partido Novo Gosto muito desse Van Hatten Gosto desse cara Gosto desse deputado É... Já está sendo alvo da gazela gorda Do Partido da Toga Sim, sim A gazela gorda Do Partido da Toga Ah... A gazela Só tem gazela A gazela gorda É... Por ele ser inconstitucional Agora é moda No Partido da Toga Tudo é inconstitucional Principalmente quando tocam neles Por isso que o Sapão já falou ontem Se tocar em impeachment É inconstitucional Entendeu? Quem manda no Brasil E esses que estão aí Só estão para roubar E encenar governança Não há nada disso Há muito roubo Para tirar a crise de abstinência Dos últimos quatro anos Que eles passaram na seca Tá certo? Esperança Respeito Respeito Eu sou a garota propaganda do Banco Laranja Respeito Somos feitos de futuro Respeito Precatórios e madonas Nós emprestamos um jatinho Para o presidiário virar presidencial E já recuperamos tudo No pix das empresas Canta o hino, Fafá Eu sou foda Eu peguei um milhão e meio do sírio Conta o voto, Binha Se eu tivesse contado o voto Eu não teria enfiado o charuto em São Paulo E nem teria entrado antes Faz uma selfie, Carlinha Eu acho que eu vou apoiar o Boulos A cara dela Pilandragues a ela Muito bem, muito bem E a justiça Mandou transferir o braço direito Do Marcola O traficante Para o semiaberto Claro Alguém precisa tocar os negócios do chefe Agora o braço direito Depois o próprio E aqueles que foram presos no dia 8 Não, esses não Eles são terroristas Lembra? Meu tuiuiu Cantava noite e dia Cantava noite e dia sem parar Constituí a minha alegria Que o luxo da cidade quer roubar Aquele tuiuiu foi quem me deu inspiração Para fazer meu primeiro samba Canção Alfrido O tuiuiu Mato Grossense Justino Búfalo Marajoara Meus amores A missão de vocês é muito nobre Libertar os presos políticos do dia 8 Não só aqueles da farsa do dia 8 E que a mídia extremamente corrupta Chama de atos golpistas Mas outros presos políticos Como Daniel Silveira E muitas outras pessoas Fora os exilados Essa é a missão de vocês E nós estamos com vocês Sempre Tá certo? E na Bolívia Descobriu-se que Evo Morales Tinha um arem cheio de meninas menores de idade Para sua diversão sexual Ah O amor venceu lá também Simples assim A coisa tá muito feia pro lado dele Que já não é bonito Fio Fio Eu quero mais o dadá Eu quero ter Você quer mais dadá? Tem Tem o dadá para os íntimos Esse Nesse dadá para os íntimos Eu converso com os meus seguidores Num clube muito fechado Na plataforma mais livre do mundo Telegram Tá aqui nas descrições do vídeo Vai lá e se inscreve Eu falo tudo que eu não posso falar aqui Simples assim Tem também o dando uma banda Esse é o meu canal de turismo Menina dos olhos Adoro Falo das minhas viagens Do que eu vou fazer Do que eu já fiz Do dicas de preços Passeio pela cidade Vai lá Entra Se inscreve É legal Experimenta Experimenta E todos os dias Eu disse todos os dias Every single day Todos os dias Eu e Hermes Magnus Fazemos o Mi, mi, mi Esse Ah, bonito, né? Alegre É o que nós somos E o que nós fazemos As notícias do dia Dadas de modo muito interessante Ao vivo Eu e Hermes Magnus Lá no canal do Hermes Magnus Tá aqui nas descrições do vídeo Clica que você já vai pra lá Tá certo? Eu quero Dizer que um deputado carioca Quer discutir O hábito de topless das praias do Brasil O que é válido Por que não? É válido, entendeu? Não tô dizendo que não é válido Mas com tanta coisa pra se falar Ele quer falar sobre isso Ah, companheirada Vai fazer debate Mas é isso É o que temos pra hoje Eu quero, como sempre Agradecer Muito, muito obrigado A Deus Por estar aqui Zenith Silvestre Claudinho Leite Muito, muito, muito obrigado Vocês confiaram a mim A este canal O talento de vocês Com essas marchinhas lindas Muito obrigado Felipe Gimenez Pela contagem pública dos votos Paulo Zubaram Meu amigo médico Que nunca se vendeu As palhaçadas dos laboratórios Obrigado a você que está aí Pelas coisas lindas Que você faz e fala pra mim Até amanhã Se Deus quiser Ele adquire Ai, ai, ai Que nojo Ai, ai, ai Que nojo Obrigado, gente Até amanhã Se Deus quiser Tchau Fui com tudo Au revoir Au revoir Au revoir A bientôt Tchau 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 Tchau